e olha aí pessoal vou mostrar para vocês ali agora e na frente olha só olha que eu tô passando no meio do mar aqui ó vou mostrar para vocês aqui ó olha que lugar aqui ó é onde teve uma queimada controlada tá onde a a dona da fazenda que autorizou fazer olha que vai ter na beiradinha aqui ó olha só essa parte tudo aqui ó aqui nessa parte vai ser plantado árvore fora tudo aqui nessa parte aqui em cima olha aí e é onde vai ser plantado árvore tá e agora mostrar outra parte do assunto para vocês ali olha só vão chegar até agora olha só o marcelo tá limpando um pedacinho ali olha lá armalinhado para trair nesse cantinho olha só olha aí é aqui onde era o outro pocinha aqui ó a outro lugarzinho bom né pescava aqui ó antes desses matos tudo aqui mas agora cresceu bastante não dá nem para pescar aí e aí olha aí pessoal agora tá saindo aqui ó mostrar para vocês aqui ó olha só a parte foi feita queimada controlada tá e aqui vai ser plantado árvores e agora mostrar mais lá na frente para vocês lá e aí olha olha aí olha olha aí olha olha aí e olha aí andando no meio de mata atrás de ceba para pegar tilápia tá é o único jeito de pegar tilápia é isso aqui é você chegar você entrar você fazer uma pra você jogar é um trato lá e esperar e aí vai vir eu e o marcelo aqui no próximo sábado e eu vou tentar pegar uma tilápia ali para mostrar tá aí eu não fiz nenhum vídeo aqui ainda e aí na próxima semana eu vou tentar fazer um vídeo bom para mostrar para vocês a tilápia grande que pega aqui a tilápia a tilápia de 800 gramas a tilápia de um quilo aqui é outra parte da suja olha ali e ela tá o marcelo abrindo o espaço meio do mato ali onde joga isso artificial olha lá vixi mas ali tá tenso lugar e olha lá e olha só a parte foi feita queimada controlada tudo aqui também ó aqui vai ser tudo plantado árvore olha aí olha só e depois quero mostrar pra vocês mas lá pra frente ó olha aí olha aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais lá pra baixo ó a parte do vazante que tem ali ó olha pessoal vai entrar fácil aqui não só que tô carregando um balde aqui ó e mais umas coisas dentro mais a foice que eu trouxe pra fazer a limpeza lá da selva olha não é fácil não é a vida do pescador que pegar peixe né a gente sofre um pouco mas a gente espera a recompensa mais lá na frente olha aqui olha aqui pra vocês verem um monte de vale de bambu que tem pra cortar olha só eu vou vim cortar umas varinhas de bambu que eu vou ver um dia aí eu eu venho aqui pra cortar umas varinhas de bambu tá aí eu vou cortar elas eu vou deixar tudo preparado pra fazer uma pescaria raiz mesmo aí eu mostro pra vocês o dia aí ok olha aí ó olha só uns poços bem ajeitados aqui pra baixo ó olha aí ó olha só aqui a água dessa pra sede da fazendo uma só enrosquei no espinho aqui ó nossa bate o braço no espinho vamos chegar ali na cerca pra vocês verem a quente de ver olha tô bufando já olha aí ó que a parte foi feita queimada também tá olha e ia que queimada A dona da fazenda Ela que pediu pra ser feita aqui Olha só Olha ali até onde foi feita Queimada Ali onde eles vão plantar árvores E olha aqui Aí onde que a água desce Lá pra sede Bom, não vou chegar muito ali não As casas da sede já estão aqui Aqui, ó Aqui as casas da sede Agora eu vou voltar pra mostrar mais lá pra frente Pra vocês o jeito que tá Vamos lá ver Cansa, pessoal Nossa Olha, não é fácil carregar esses baldes aqui E ao mesmo tempo filmar, não Mas a gente vai fazendo aí Eu quero fazer um conteúdo bacana Pra mostrar pra vocês E Agora eu vou passar do lado de lá Tá, eu vou passar ali, ó Ali Eu vou mostrar pra vocês do lado de lá Vamos aí, ó Olha, essa parte eu vou fazer corte Vou mostrar pra vocês Nossa, cansa Marcela Marcela tá lá ao fundo ainda Aqui, ó Vamos Olha só Isso aqui, ó Era uma antiga barragem Tinha água do açude até Aqui em cima aqui, ó Aqui a água do açude Vinha até na beira desse barranco aqui Olha aí, ó Vamos ver se dá certo Passar aqui Dá certinho Agora eu vou passar pra mostrar pra vocês aqui, ó Eu quero ver se Eu tiro um dia pra vir cortar umas varinhas Aqui Aí eu vou mostrar Eu vou fazendo A parte de preparação pra vocês aí Opa Olha aí Olha aqui, ó Mais ou menos um ano atrás Que essa parte aqui, ó E até lá É tudo água, ó Olha aqui que virou Isso aí É onde a gente fala Não adianta você fazer as coisas Que Olha só Olha só Um dia a natureza Ela volta pra recuperar o que é dela E olha aí Olha aí Agora eu vou ter ele na frente Pra mostrar pra vocês E agora ficou melhor Que eu deixei o balde E a foice ali Depois eu volto pra pegar Olha aqui, ó Olha aqui Vou mostrar essa parte pra vocês também, ó Aqui essa beirada, ó Era tudo só água Não tinha esses matos A gente armava muita minhada de traíra Ali naquela beirada Olha só como ficou aqui agora Olha só E é interessante Eu tô falando isso aqui pra vocês Eu tenho um vídeo no canal Mais ou menos um ano atrás É Eu vim aqui filmar Eu mostrei aqui tudo, ó Tá E olhando naquele vídeo E E aí vocês vão ver a diferença daqui Tá Nossa, olha, mas mudou muito, ó Olha só Aqui nessa parte mesmo, ó Aqui entrava pra armar Linhada pra traíra Agora não tem como Mas ficou melhor agora, hein Ficou melhor agora Olha, tem muito lugar aqui Onde pode armar linhada pra traíra Olha que mostrar esse cantinho aqui mesmo Olha só esse cantinho aqui, ó Olha só esse cantinho aqui, ó Olha Deixa isso aqui Armar linhada pra traíra É garantido pegar Vou esperar É hora de dar uma maneirada no serviço Aí eu vou vim armar linhada aqui, ó Olha aqui esse pedacinho aqui também, ó Olha aqui onde pode armar linhada pra traíra, ó Olha só como é que tá o assunto Que fechou Olha só Mostra pra vocês, ó Igual eu mostrei lá de cima Aqui nessa parte aqui, ó Não tinha nada desses matos aqui Tudo era água, ó A água vinha até aqui, ó Aqui a água vinha até aqui nessa Ó É aqui nessa beirada Eu acho que tem água aqui ainda Tem, ó Olha só Olha só A água ainda tá aqui Mas o mato que cresceu É É onde a natureza É Ó, porque não adianta a gente vem aqui, ó Bom A gente não Eu não, né As pessoas vêm aqui Arrancam todos esses matos Destrói tudo Puxa, não adianta Daqui um ano de novo Tá Daqui um ano esse mato vai crescer aqui, ó Puxa, ó Não tem jeito Contra a natureza Não tem jeito Mas olha aí, ó Ó Agora eu vou voltar Lá onde que eu deixei As coisas minhas E na hora que tiver lá na frente É Eu mostro mais pra vocês Beleza Tchau 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 Tchau